Fala galera do canal EGA Bora pra mais um evento de reputação Lugar dos infernos Fase 1, missão 6 Bora lá Quem quiser comprar esse pacote Arrocha Eu não Vou comprar não Aqui eu vou com Tanque de guerra Não, vou com esse daqui Tanque de guerra mesmo Não precisa se preocupar Com pressa Nessa missão aqui também São sangue e chavinha Se você tiver com esse tanquinho aqui Você muda pra Arma dele de bomba Mata os homens Rapidamente E vai procurar a chavinha Sempre Ele sempre tá na rota dos homens Dos homens que vão matar Então Não tem muito segredo não Não mata os homens em tudo Antes de De pegar a chavinha Sem chavinha Se não achou a chavinha Volta procurando Antes de matar a terceira Equipe Vai pro lado de cá No cantinho As vezes sempre Ficam meio escondidinho Tem mais outra lá na ponte Falta uma chavinha Volta pra procurar Aqui Ela aqui Isso aí Galera Só um chavinho Faltava Peguei Peguei Faltava Mais vida galera Até o próximo vídeo, fiquem com Deus